Um Slam! Insignificante Insignificante Eis o que sou Uma poeira Alguém sobrou Uma nota muda Alguém não tocou Um simples gesto Alguém não viu Uma folha minúscula Da mulher que caiu Daquilo saiu Insignificante Eis o que sou E nada era O que é? Não fosse eu o que sou Insignificante Eis o que sou E esta nitida e profunda consciência Há de ter algum significante Tão insignificante Como o que sou Talvez apenas A loucura Vem Talvez apenas Talvez a sã Talvez apenas A missão cumprida Talvez a vida Talvez a morte Talvez a sorte De uma pena Que sejam cumprida Que sejam cumprida Insignificante Eis o que sou Aplausos